Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 15 a 26 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio Mas alguns disseram é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios Outros para tentar Jesus pediram-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava E reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim E quem não recolhe comigo dispersa Quando o espírito mau sai de um homem Fica vagando em lugares desertos A procura de repouso Não encontrando ele diz Vou voltar para minha casa de onde saí Quando ele chega e encontra a casa varrida e arrumada Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando e instalam-se aí No fim este homem fica em condição pior do que antes Querido irmão, querida irmã Nós rezamos no Pai Nosso Livrai-nos do mal Nós pedimos que nós saibamos enfrentar a tentação Que não caiamos na tentação Nós sabemos por experiência própria E por aquilo que a igreja nos ensina Que existe o poder do mal Existe o poder do demônio Só que esse poder não é maior do que o de Deus E nem é igual ao de Deus Nós encontramos Jesus Na manifestação daquilo que ele é Porque é verdadeiro o homem Mas é verdadeiro o Deus Vencendo o demônio Infelizmente Algumas pessoas não são capazes Nem mesmo de entender A sua vitória sobre o mal E interpretam como se fosse Uma ação do próprio mal E o Senhor alerta as pessoas Que o questionam Para uma realidade muito importante Nada que é dividido vai subsistir Nenhum reino dividido Se aguenta Uma cidade cheia de divisão Um mundo cheio de divisão Não se aguenta Queremos portanto Pedir que o Senhor nos livre Dessa divisão Que o Senhor nos livre Do espírito do mal Que é aquele que separa Que divide Que afasta as pessoas Umas das outras E afasta as pessoas de Deus Palavra de vida eterna O Senhor nos livre O Senhor nos livre O Senhor nos livre